Um comando talibã atacou esta manhã o aeroporto de Kabul, num setor que alberga várias bases militares. Segundo as autoridades, pelo menos sete talibãs morreram durante o ataque e dois membros do comando fizeram-se explodir na tentativa de atingir o terminal civil. Os insurgentes tomaram posição em dois prédios em construção, de onde começaram a disparar indiscriminadamente, obrigando ao encerramento temporário do aeroporto. Este ataque ocorre um dia depois do presidente Amit Karzai ter viajado para o Catar, onde participa no Fórum Anual Estados Unidos Mundo Islâmico, no qual deve pronunciar um discurso sobre as perspetivas de diálogo para resolver o conflito afegão.